Falar de aquitívia, mulher, pra regular os intestinos das pessoas, vamos lá? Babalu tá sempre nessa animação, né? Mas agora chegou aquela nossa hora especial da gente falar sério aqui, tá? Vamos falar sobre o intestino desregulado, pois é. Você sabe o que é, né, Babalu? Já aprendeu direitinho, né? Pois então, toda mulher odeia ir ao banheiro fora de casa, não é? E quem sofre de intestino desregulado sabe muito bem o que é isso, né? Porque muitas vezes bate aquela vontade de ir no banheiro na hora errada e o pior, no lugar errado. Pra acabar com esse problema, a dica é tomar aquitívia. Além de ser um iogurte delicioso, aquitívia possui o bacilo danregulares, que ajuda a regular o funcionamento do intestino. Aí você pode se programar pra ir ao banheiro sempre no mesmo horário, sem surpresas. Não é uma maravilha isso, Babalu? Ai, maravilha! Então, pois é. Aquitívia custa só 79 centavos esse potinho aqui. E qualquer pessoa pode tomar. Homens, mulheres, crianças, gestantes. E olha, a Danone devolve o seu dinheiro se o produto não funcionar pra você, tá? Seu intestino funcionando ou seu dinheiro de volta. Consulte o regulamento no site ou ligue para o atendimento ao consumidor. Eita, bacana! Mas inclusive o meu, que eu tô tomando direto. Mulher, tô fazendo cocô na hora certa? Tinha, tu acredita? Aquela hora eu já não posso marcar nada, nem reunião. Porque eu tô lá na minha revista executando todo o trabalho, né? É tanto que acabou o meu, mas enquanto você fica aí, eu vou levar esses aqui emprestados, viu, minha filha? Beijo, mais. Até semana que vem, mulher.